Música Largada autorizada e centenas de corredores tomaram as ruas de Bragança. Essa é a corrida do Rotary, evento esportivo que estimula a vacinação contra a poliomerite. A minha avaliação da corrida é muito positiva e que eu queria que o próximo ano seja mais fortalecida do que essa agora. Sete quilômetros foram percorridos por corredores de diferentes cidades. Essa equipe era de Augusto Correia. Por aqui, independente da ordem de chegada, todos ganham medalhas. Alegria extra para quem competiu. O importante é competir e correr contra a poliomerite. Eu do que vejo, espero vocês. No feminino teve bicampeã. A Rosângela de Salinas foi medalha de ouro. Bicampeã é um prestígio muito bacana, é uma gratidão estar aqui de volta de novo e participar nesse evento maravilhoso que é do Rotary. No masculino, o Pedro de Castanhal fez os sete quilômetros de percurso em 23 minutos e foi o primeiro lugar geral na competição. Corrida top demais, percurso sensacional. Os grandes atletas por aqui correndo. Eu digo assim, eu não fui o campeão da prova, tive a sorte de cruzar a linha em primeiro lugar. Campeões mesmo, são todos aqueles que saíram e completaram o percurso, cada um no seu limite. Na sua terceira edição, a Corrida do Rotary reuniu corredores profissionais e amadores. E um momento muito importante que marca o atletismo aqui no município de Bragança. Independente da idade, se é corredor profissional ou amador, o atletismo consegue juntar muita gente, em especial por uma grande causa social. A Corrida do Rotary já faz parte do calendário bragantino. A Corrida do Rotary.